Filó, dozer da terra, que que é isso? Cabeleira? Cabeleira do Zezé, muito cabelo, né? Ó, ó, tá compridão, não tá? Realmente, eu tenho muito cabelo, gente. Mas eu faço tratamentos no meu cabelo todos os dias. O povo fala, filó, dozer, mas como que é isso? Eu amo cabelo, gente. Eu amo fazer tratamento capilar. E muitas pessoas falam assim, filó, o que que você faz que aos 41 anos você tem muito cabelo, você tem uma pele limpinha, tratamento, insistência, persistência, não é verdade? É igual eu falo na dieta, somos o que comemos. Se comermos bastante, não adianta tomar chá, suco, enfim, tantas coisas que você não vai conseguir atingir o resultado que você quer. Mas hoje eu vou te trazer uma dica, uma receita que é da época de vovozinha, viu? Se ri, da época da vovó. E aposto que você pode ter até no quintal da sua casa. Se não tiver nas grandes cidades, você compra em feiras, que é muito bacana. Olha só, além de fazer o cabelo crescer, hidrata profundamente. Vou te dizer qual que é esse ingrediente, mas antes, deixa o gostei, se inscreva no canal, compartilhe com familiares e amigos, porque olha, amiga, babado é louco. Coisas de filó tem mudado a vida de milhões de pessoas e você pode compartilhando, ajudar a vida de quem você realmente ama. Joga aí no grupo de WhatsApp, de família, amigos, periquito, papagaio. Apresente pra todo mundo. Quando se inscrever, ative o sininho, porque senão o YouTube não te envia os meus vídeos todos os dias. Olha só. Ela é rica em vitaminas A, C, E, B1, B2, B3, B6. Tudo isso, filó? Tudo isso. Ela é poderosa em minerais, magnésio, zinco, manganês, cálcio, sódio, potássio, cobre-ferro. Oh, my God. Tem ação antioxidante e 20 tipos de aminoácido. Filó do Senhor. Por isso que a bicha é saudável. Exatamente. Olha só. O teor dela de hidratação e de nutrição é altíssimo. Olha, fortalecendo assim o cabelo, evitando a queda no crescimento e estimulando o crescimento capilar. O gel, quando aplicado no couro cabeludo, melhora o fluxo da circulação sanguínea. É isso mesmo. Me estimulando o crescimento saudável. Quando eu falei gel, passou alguma coisa pela sua cabecinha? Não. Certeza. Mamãe e vovó nunca te falou do poder da aloe vera? Nunca. Eita. Vovózinha e mamãezinha não andavam prestando atenção no que tinha no quintal. Visse? Olha só. Além disso, reduz caspa, seborréia. Aquele sebo, né? O couro cabeludo sebozo é muito ruim. Às vezes até fede, né? Nós vamos dar um jeito nisso. Você tem um vidro de shampoo em casa? Pode ser qualquer shampoo, dependente da marca, ou um shampoo que o seu cabelo goste muito. Você tem babosa aloe vera em casa? Ó, babosa é isso daqui. Você pode liquidificar, né? Também pra não ficar os pedacinhos. Ou se não, você pode pôr assim também e ter a paciência para lavar e ficar alguns pedacinhos e você retira. Mas você pode liquidificar só a babosa pura. Não misture água, não misture nada. Se você tiver o cabelo muito ressecado, você pode pôr aqui também uma colher de sopa de algum óleo vegetal. Ou azeite de coco. Azeite de coco. Azeite extra virgem, certo? Ou se não, você pode pôr o óleo de coco ou o óleo de rícino, que também vai ser bem bacana. Você pega o seu shampoo e coloca aí por volta, vai dar mais ou menos um pedaço assim de babosa, vai dar umas três colheres de sopa dela bem trituradinha. Você vai colocar dentro do seu shampoo, certo? Colocou ali dentro do shampoo, olha que imagem mais linda! Você colocou ali dentro do seu shampoo, deixa ele repousar aí por uma noite, né? Ou um dia todo já estará pronto para lavar o seu cabelo. Filó, doceiro, como que eu lavo? Lave três vezes na semana, fazendo movimentos circulares. Amiga, você espera aí alguns dias que você vai ver aquela vizinhança que quando tu passar vai ficar olhando o seu cabelo, porque vai estar de vô! Além de crescer muito, vai estar muito brilhoso, muito hidratado e um cabelo com cara de saudável. Não é só cara não, vai estar realmente muito saudável. Filó, doceiro! E aí, e aí, meu bem, só agradecer a Deus, porque tudo que ele fez na natureza realmente é incrível, não é verdade? Sempre agitando, sempre agite, sempre agite. Filó, doceiro, mas essa receitinha é porreta demais. Eu lhe contei tudo isso, tu não deixou um gostei. Não se inscreveu no canal, não compartilhou. Amiga, tá de sacanagem, hein? Tá de sacanagem aqui com a filózinha. Corre, compartilha e vem fazer parte dessa família feliz. Hã? E gostou aí, né? De vez em quando eu apareço de cenário novo, que é pra mudar um pouquinho aí, não é verdade? E fazer a gente muito mais feliz. Filó, doceiro! E aí, amigo, em todas as minhas redes sociais, tá coisas de filó oficial? Instagram, Facebook, Vigo, vídeo, Twitter, Orkut. Ah, não, tem mais Orkut, né? Orkut é do passado. Enfim, Snap, tudo coisas de filó oficial. Corre, porque eu estarei te esperando lá. E eu sei se é um porreta de bom, hein? De mais da conta. Por isso que eu amo vocês. Estarei aqui amanhã bem cedinho. E aparecendo aí à noite com vídeos extras, porque passamos de 3 milhões de inscritos. E vocês são incríveis. Bye!